Na segunda punição, em menos de uma semana, o Conselho da Polícia Civil de São Paulo aprovou a demissão do delegado Paulo Glissis, pela difusão na internet de mensagens que fazem apologia aos crimes de estupro e racismo. Dias antes, o policial já tinha tido sua arma apreendida após postar um vídeo em que aparecia atirando, atacando as forças de esquerda e colocando seus seguidores, convocando seus seguidores a participarem dos atos golpistas de apoio ao fascista Jair Bolsonaro no 7 de setembro. No caso do pedido de demissão, a postagem criminosa faz parte do material promocional do curso online ministrado pelo delegado. Essa postagem usava imagens de uma moça branca sendo carregada por homens negros e na legenda frases do tipo que a situação fica preta para quem não se prepara adequadamente para concursos. A demissão que foi proposta pela corrigidoria foi aprovada pelo Conselho da Polícia Civil na semana passada. O processo administrativo com a decisão foi enviado à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e agora deve seguir para o governador Rodrigo Garcia, que é do PSDB, que é quem vai dar a palavra final de exonerá-lo ou não, informou a Folha na sexta-feira passada. O jornal ainda lembra que Paulo Belinsky, que tem mais de 700 mil seguidores nas redes sociais, está afastado das funções para concorrer a um cargo de deputado federal pelo PL, o mesmo partido de Bolsonaro. De acordo com integrantes da Cúpula de Segurança Paulista, a punição ocorre porque, em maio de 2020, Belinsky publicou um vídeo nas redes sociais pela estratégia com cursos com conteúdo considerado criminoso, ilegal. O ouvidor da Polícia de São Paulo, Eliseu Soares Lopes, disse que a decisão é um exemplo a ser seguido pelas polícias de todo o país e por outras instituições. Precisamos cortar na carne, mesmo para mostrar para todo mundo, para toda a sociedade, que a população negra é merecedora de respeito, afirmou. A população negra não pode ser aviltada em sua dignidade, concluiu o ouvidor. Segundo delegados que participaram da reunião do Conselho, a recomendação pela demissão foi aprovada por unanimidade. Teria pesado na decisão um histórico de problemas disciplinares desse policial bolsonarista, aspas. O delegado ganhou espaço no noticiário em 2020, quando a sua então namorada, Priscila Barrios, disparou seis vezes contra ele. Investigações posteriores concluíram que ela se matou com um tiro no peito após ter atirado contra o namorado por conta de questões amorosas entre eles. sempre um caso muito suspeito. Já no caso da retirada da arma e do distintivo do delegado, a decisão foi tomada logo após a divulgação do vídeo convocando os seus milicianos para o ato golpista do dia da independência, no 7 de setembro. A corregidoria da Polícia Federal fez a solicitação e o delegado-geral, Oswaldo Nico Gonçalves, concordou com a medida na quinta-feira passada, dia 28. Ele ficará sem arma e sem o distintivo até a conclusão das investigações, relata o site UOL. Nos vídeos em sua conta com 700 mil seguidores, Bilinski, que também é instrutor de tiro, publica fotos em que aparece com a bandeira do Brasil sobre os ombros, segura um fuzil e diz que seu plano é lutar com toda a força para que não dê merda nas eleições, em referência à possível vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Em vídeo mais recente, Bilinski aparece em um treinamento de tiro disparando contra alvos. A gravação é uma resposta a um seguidor que perguntou se ele participará do 7 de setembro de Jair Bolsonaro e sobre um possível ataque nesse dia, um possível golpe nesse dia. O delegado escreveu que estará presente e classificou como fracote quem não comparecer a esses atos. Ele merece realmente as punições que está recebendo.